Nos últimos 12 meses, vários produtos da cesta básica tiveram aumento nos preços. Nossa equipe foi ao supermercado da capital para conferir essa situação. Entre as capitais da região norte, Porto Velho é a que tem a cesta básica mais barata. Muitos consumidores têm a impressão de que quando precisam fazer compras nos supermercados, os valores dos produtos sempre estão maiores do que da última vez. E agora nós vamos acompanhar esta consumidora e o professor de economia para a gente saber se realmente isso acontece. Vamos lá, gente? Esses iogurtes aqui, a senhora sempre compra iogurte? Eu sempre compro, mas eu comprava de uma marca melhor. Agora eu estou olhando mais o preço do que mesmo a qualidade, né? Esse é um produto que sempre está em alta ou o preço fica sempre estável? O preço dos lacticíneos, que é a base dele, é leite, está subindo também juntamente com os outros alimentos. Então é bem perspectiva essa diferença de preço nos últimos anos. Em relação às frutas e às verduras, dona Sulamita, há algum tempo atrás o tomate estava muito em alta, né? E a senhora teve que deixar de comprar algum produto que estava com um valor muito elevado? Sim. Sempre tem que deixar e substituir por outro. Como é um produto perecível, você tem que reservar um dinheiro para comprar por semana. Então você vai pesquisar aquele que é mais acessível, que você vê que vai dar o dinheiro, então a gente compra. E também poderia ser, professor, por exemplo, uma semana a gente compra alguns tipos de produtos, na outra semana a gente compra outros. Para nunca faltar e também não subir tanto, né? Também não ter só apenas um local de compra, mas outros locais, né? Que você possa fazer uma pesquisa, locais que não servem muito longe, e aí você vai comprar conforme a sua necessidade. Até porque tem promoções conforme o dia da semana que você compra, você encontra preços mais em conta. A senhora estava comentando em relação aos peixes. Qual é o seu questionamento em relação a esses valores? Eu acredito que o peixe aqui é muito alto o valor dele. Por ser uma região produtiva, que tem muitos rios, tem muita piscicultura, principalmente no interior, o preço, eu acho, é elevado. Deveria ser bem mais inferior. Eu não sei a que se deve a essa elevação do preço do peixe no estado de Rondônia inteiro, né? Principalmente aqui na capital. Alguns dos produtos que mais tiveram alta nos preços no último ano foram. A farinha foi campeã com 140%. O tomate ficou mais caro 70%. O feijão e o arroz, cada um subiu quase 30% de maio de 2012 até agora. Poucos produtos tiveram queda. Entre eles, o açúcar caiu 16% e o óleo teve baixa de 5,4%. Um estudo feito pela Universidade Federal de Rondônia sobre o valor da cesta básica, em 18 capitais, Porto Velho está entre as quatro mais baratas. Sendo que na região norte, Porto Velho é a campeã dos menores preços. Com as compras finalizadas, escolher os produtos, vir o que estava em promoção, teve que tirar muita coisa do carrinho para fechar a conta, dona Sulamita? Teve sim. Infelizmente, tive que tirar mais que a metade. E pesquisar em outros lugares para ver se compensa levar. Então até uma próxima, né? E vamos pensar no orçamento. Exatamente, senão fica passando necessidade.